Oi gente, tudo bem? Começando mais um vídeo de comprinhas aqui neste canal. Temos muitas marcas incríveis, muitas coisas maravilhosas por aqui hoje. Então se você gosta desse tipo de conteúdo, já se inscreve no canal, ative as notificações para não perder nenhuma novidade, dá muito like no vídeo, isso ajuda muito no engajamento e aproveita para encaminhar esse vídeo para aquela sua amiga que é a louca das comprinhas. Antes de começar a mostrar as comprinhas para vocês, não se esqueçam que temos vários cupons de desconto, tá? Está tudo aqui no box de informação. Tem Schultz, tem Amaro, tem Renner, tem Anacapri, enfim, tem várias marcas incríveis para vocês aproveitarem aí um descontinho especial. E vou deixar também os links das peças que eu ainda encontrar no site, vou deixar tudo listadinho. Comprando através desses links é uma forma de vocês me ajudarem, né? Eu ganho uma pequena comissão e isso me ajuda muito a manter o canal. Então não se esqueçam de checar o box de informação, tá? Vamos começar então aqui, ó, com Schultz. Eu sei que vocês amam, eu também, eu sou Schultz Lover. Tem vídeo aqui no canal mostrando tour pela loja, tá? Todo mês tem sempre vídeo aqui no canal mostrando as coleções. Eu vou deixar aqui nos cards para vocês, tá? Olhem só esta belezinha, gente, que coisa mais linda. Nova coleção de verão. É uma slide, mas é uma slide mais sofisticada. Eu achei ela muito chique. Olhem isso, gente, ela é toda croco. Muito perfeita, né? Ela é tratorada. Ela tem aqui esse shape mais robusto, mas ela é muito gostosa e confortável para andar. Eu amei essa ferragem dela aqui no dourado. É um S, tá vendo, ó? O emblema da Schultz. Ela é toda em croco. Gente, ela é muito linda. Esse mix aqui, sabe? Esse contraste do marrom com o dourado, eu acho muito chique. Muito chique. Ela fica linda no pé. Eu peguei 37, é o calço 37 mesmo, então se alguém quiser comprar, tá? Se alguém for se interessar, pode pegar a sua numeração que vai dar certinho. E essa foi a minha escolha do mês na Schultz. Maravilhosa, né? Tem cupom de desconto, tá? Tá aqui no box de informação. E já que eu falei da Schultz, da Schultz Marketplace, né? Que são os meus parceiros. Agora vamos de Anacapri Marketplace também. A minha escolha do mês. Também tem vídeo aqui no canal, tá? Com um tour pela nova coleção. Uma coleção aí que deu o que falar, né? Teve uma collab com a Leite Moça. Vão lá conferir, tá? Depois me contem o que vocês acharam. Tem cupom de desconto na Anacapri também. E a minha escolha do mês foi esta bolsa linda. Maravilhosa. Uma gracinha, gente. É uma baguetezinha. Mês passado eu peguei a verde. E aí não resisti. E peguei a rosa dessa vez. Ela tem aqui essa correntaria em acrílico, rosinha. Também tem várias cores, tá? Tem a laranja, tem a verde, tem a preta, tem a amarela agora também. E agora eu escolhi essa rosinha porque eu não tenho nenhuma bolsa nesse tonzinho. E como tá super em alta agora, né? Cores. Eu tô gostando muito dessa pegada de bolsas coloridas pra dar aquele up no visual. E aí escolhi esta bolsinha. Ela fica assim, ó. Olha só com essa roupa que eu tô, que linda. Ó, tá vendo? Ela fica aqui mais curtinha. Eu adoro. Vou abrir aqui pra mostrar pra vocês o espaço interno. Ela é toda forrada, tá, gente? Cabe bastante coisa. Cabe o celular, celular grande. Cabe bastante badulac que a gente gosta de carregar, né? E ela tem esse tamanho que eu adoro, que é prático. Então, esta é a minha escolha desse mês na Anacapri Marketplace. E o valor dela, gente, é R$229,90. E vocês têm cupom de desconto e frete grátis também, tá? É só conferir aqui no box de informação. E agora vamos de Riachuelo. Faz tempo que eu não trago, né? Riachuelo aqui nos vídeos de comprinhas. Mas dessa vez, olha só, que escolha linda, gente. É uma flat form. Nesse tonzinho que eu quase não gosto, né? Quase não mostro aqui pra vocês, que é o Lima. Olha que coisa linda esta flat form, gente. Ela é muito confortável. Olha isso. Ela é toda acolchoada. Deixa eu deixar essa aqui. Ó, ela é toda assim, ó. Tá vendo? Bem macia, acolchoada. Abraça o pé. Essas tiras ficam muito confortáveis também, ó. Ela é inteira assim, acolchoada. Tá vendo? Ela tem essa altura que eu amo também pra andar. E tem também esta amarração no tornozelo que fica um charme, gente. Muito lindinha. Peguei o 37, tá? Tá na minha numeração. É normal mesmo. E essa daqui, deixa eu achar o valor. Ver se tem na etiqueta. R$109,90, tá? Temos cupom de desconto na Riachuelo. Não se esqueçam. Olha a frente dela. É levemente quadrada, tá vendo? Eu gostei muito dessa flat. Maravilhosa. Vou usar muito, né? No verão agora também. Pezinhos à mostra. Adoro. Na C&A tem só um item. E era o saldo que ficou do meu cartão presente, que eles me deram, né? Mês passado. E aí eu fui na loja e escolhi este cropped lindo, bege, bem básico assim, bem clássico, tá vendo? Todo caneladinho. Tem uma malha maravilhosa. É bem grossinha, tá vendo? É como se fosse uma malha dupla. Eu amei. A cor também tá muito linda. Manga longa. Eu só não provei. Nem na loja, nem aqui em casa. Vou provar junto com vocês. Peguei tamanho M. Foi R$59,99. Como ela estica bem, eu peguei a M, né? Vamos ver se vai rolar. Mas se não servir, eu troco. Mas eu adorei, gente. Decote quadrado. E essa é uma peça, né? Que dá pra usar aí com vários looks no dia a dia, porque é uma peça neutra. Gosto dessa modernidade de ter o decote mais quadrado, de ser cropped também. Enfim, bora provar pra ver como é que vai ficar. Ficou assim o cropped. Eu acho que serviu o M. De repente poderia ser o G também, não sei. Porque assim, ele modela bem no corpo, tá? Ele estica, ó. Então, ele é meio agarradinho. De repente, o G também fosse ficar legal. Mas eu acho que super rola usar esse daqui. Decote quadrado. Ó, como ele é mais justinho, tá vendo? Ó, na manga. A manga longa. Aqui, na parte de trás. Eu gostei bastante, gente. Acho que eu não vou trocar, não. Comentem aí o que vocês acharam. Mas eu gostei. Muito confortável. E aqui ele é mais grossinho, ó. Porque ele tem um tecido duplo. E ele estica. É uma delicinha no corpo. Gostei bastante. Agora, a minha escolha do mês na Manuki. Como vocês sabem, né? Quem acompanha aqui, sabe que a Manuki é uma marca parceira recente. Que eu tô amando produzir conteúdo com eles. Amo as peças, a qualidade. E a minha escolha do mês, ó. Eu já mostrei aqui em um vídeo de provador que eu fiz deles. Gente, vem num capricho. Vocês não fazem ideia. Tudo assim, dobradinho, organizado, cheiroso. E aí, nesse vídeo de provador que eu fiz em casa. Eu mostrei este look aqui, ó. Que é uma camisa de algodão. 100% algodão. Bem longa. Ela é uma oversized, tá vendo? Maravilhosa. Ó, de pertinho aí pra vocês verem. Ela é listrada de azul e branco. Tem um bolsinho na frente. Ela é bem over. Tamanho PP, pra vocês terem ideia, tá? Ó. Manga longa. Esse detalhe aqui, ó. É um charme, gente. Tem um botão apenas, tá vendo? E fica essa abertura. Fica muito lindo pra usar assim. Mas também fica incrível se você dobra, sabe? Fica mais despojado. Eu vou colocar no corpo com esta bermudinha de alfaiataria. Uma bermuda azul marinho. Linda. Com elástico aqui na cintura. Ah, agora dá pra ver, ó. Tá vendo? É azul. Tem esse elástico aqui no cos. Tem bolso também. Olha o comprimento dela. Muito linda. Fica muito confortável no corpo, gente. Eu amei. Tem bolsinhos também na parte de trás, tá? A bermuda é tamanho 40. E ficou incrível esse look com as duas peças. Temos cupom de desconto agora também, tá? Pra novos clientes na Manu, que tá aqui no box de informação. Então, aproveitem. E eu vou provar pra mostrar pra vocês. Não tinha como não escolher esse look, gente. Do provador que eu fiz aqui em casa, né? Com a Manu. Esse daqui foi o que eu me apaixonei logo de cara. Todos são maravilhosos, tá? Mas esse daqui realmente me chamou muito a atenção. E foi, né? O escolhido. Essa camisa tá incrível. Vocês sempre me perguntam, né? Onde encontrar camisa oversized. Com tecido bacana. Com caimento legal no corpo. Fica a dica. E vocês ainda têm 10% de desconto, tá? Na Manu. Mas olha o que ela é linda. Muito linda. Azuzinha, né? Inclusive, amanhã eu tenho compromisso e já vou colocar ela pra jogo. Se eu tirar foto, eu coloco aqui pra vocês, tá? Olha a manga dela, gente. Aqui o botãozinho único que eu falei pra vocês. E dá pra usar assim dobradinho, que fica um charme. Olha que lindo. Olha isso aqui, gente. Que coisa linda. E aqui, ó. Ela fechadinha, que também fica incrível. Amo essa forma que fica aqui, essa camada. Tá vendo? Simplesmente perfeita, né? Ela é bem alongada. Aqui a parte de trás cobre todo o quadril, tá? Eu coloquei assim, ó. Uma parte pra dentro. Foi a mesma forma que eu usei no vídeo de provador, tá? Da Manu. Mas eu vou tirar pra mostrar pra vocês. Olha só. Ela é bem alongada. Muito linda. Tem aqui essas fendas, né? Nas laterais. Olha como ela é alongada, gente. Tá vendo? Então, vai dar pra compor vários looks. Dá pra usar ela como terceira peça, né? Um estilo mais chemise. Enfim, vou usar muito. Amei. Agora, vamos aqui pra parte da bermudinha, tá? É uma bermudinha azul marinho. Cintura alta, tá? Com esse corte de alfaiataria. Tem essa pala aqui na frente. Tem bolso. Elástico aqui no cos, tá? Ela tem um comprimento ótimo, que eu adoro. Acho super elegante esse comprimento. Mas dá pra usar aí de várias formas também. E tem bolsinhos atrás, tá? E essa daqui é o tamanho 40. Ficou muito confortável. E eu amei esse look. E agora, vamos com essa caixa pequenininha, que chegou por aqui em casa, da Zatine. Olha o tamanho, gente, dessa caixa. Veio assim, ó. Com um presente maravilhoso dentro. Veio cartinho, ó. Cheio de cuidado. Eu amei. Eles me mandaram, simplesmente, uma bolsa tote da Santa Lola. Olhem essa bolsa, gente. Eu surtei na hora que eu abri essa caixa. Muito perfeita. E ainda veio a carteira, tá? Dá pra ser mais perfeito ainda? Dá. Zatine, tudo pra mim e vocês, tá? Queremos cupom de desconto, não é mesmo? Olha só. É uma bolsa tote. Santa Lola... Tá cheio de... Com esses papéis ainda, ó. Porque tá com a proteção e ainda não usei, tá? Ó. Aí tem aqui essa abertura. Tá vendo? Com esse botão. Ela tem aqui a alcinha handbag. Mas dentro ela também tem uma alça que dá pra colocar nos ombros, tá? Ó. Ela é linda, gente. Perfeita. Tem um saquinho aqui, ó. Pra guardar. Cheia de divisórias dentro. Tá vendo, ó. Cabe bastante coisa. Tem bastante espaço. Olha isso. Vou tirar tudo pra gente ver melhor. Olha isso. Não, gente. Tem espaço aqui que não acaba mais. Vai ser ótimo pra sair com as crianças. Porque quem é mãe sabe, né? A gente tem que levar sempre um monte de coisa. Olha isso. Meu Deus. Ela é muito grande e muito linda, né? Ela tem as ferragens, assim, toda dourada. Tá vendo? Linda, né? Ainda tem essas proteções aqui embaixo. A alça, né? Já mostrei pra vocês. E veio também esta carteira. Que faz ali o conjuntinho. Ai, meu Deus. Eu tô derrubando tudo. Socorro. Ó. A carteira. Pra fazer ali o parzinho com a bolsa. Linda também. Acho que vai cair. E, ó. Dentro. Tem bastante espaço. Dá pra guardar muita coisa. Eu amei. Simplesmente amei. Eu não tinha nenhuma bolsa, assim, nesse tamanho, né? Preta. É básica, assim, clássica pra usar no dia a dia. E eu simplesmente amei. Já que estamos falando de bolsa, deixa eu mostrar esse outro presente que chegou por aqui também. É da Salva Look. Uma marca de acessórios incrível. Incrível. É. Já trabalhei com eles também, muitas vezes. São super parceiros. E eles me mandaram uma bolsa de palha. Olha que lindinha, assim. Toda redondinha, gente. Da nova coleção deles. De verão. Olha que gracinha, gente. A cara do verão, né? Ela é muito lindinha. Tem a salsinha, assim, ó. Marrom, de courinho. E aí ela abre aqui, ó. Ela é toda manual, sabe? Olha isso. Cabe um celular. Porque, normalmente, essas bolsinhas, assim, de palha, redondinha, não cabem em celular, né? Essa aqui eu já testei. Cabe o celular. Cabe mais coisas também. E fica um charme, né? Pra usar com vestidinho, assim, mais levinho. Com rasteirinha. Com certeza, irei fazer lookinhos lindos no verão. E eu adorei. Na Renner, gente, a minha escolha do mês foi este lookinho lindo que eu já fiz provador. Mostrei pra vocês. Aqui é uma jaquitinha. Olha que gracinha. Ela é de linho. Tem botões de pérolas. Olha a delicadeza desta peça. A gente tem esse bolsinho na frente. E aí tem a manguinha longa aqui, ó. Com o punho de elástico também. Deixa eu colocar aqui de longe pra vocês verem, ó. Ela é muito linda. Eu já usei. Tem look. Vou deixar mostrando aí pra vocês, tá? E aqui, ó. Faz parzinho com este shortinho rosa. Também o mesmo tecido. A mesma cor, tá? E aqui tem elástico no cos. É muito confortável. Tem aqui essa amarração. Com esses pendentes dourados na frente. Tem bolsinho. Atrás ela é lisa. E aí eu vou vestir pra vocês verem. Mas é uma graça. Fui num evento com essa roupa. Fez o maior sucesso. Super confortável no corpo, né, gente? Então, eu pirei neste conjuntinho e não resisti. Tcharam! Aqui temos este conjuntinho lindo. Todo rosinha. Olha que gracinha, gente. Ele é muito, muito lindinho. E eu esqueci de mencionar que ele amassa bem. Tá vendo? Aqui eu abaixei pra fazer a amarração aqui. Da flat. E aí, ó. No que eu abaixei assim, ele marcou todo. Mas, com o calor do corpo e conforme você vai usando, isso aqui tudo depois some, tá? Então, é super tranquilo de usar, tá? Mas ele ficou assim no corpo. Ai, deixa eu falar. Coloquei a flatzinha, ó. Da Riachuelo. No tonzinho lima. Olha como ficou bacana. O lima com rosa. Eu amei essa combinação. Eu já quero usar assim, inclusive. E vou falar pra vocês, tá? Se vocês estão procurando uma flat, confortável, nesse tonzinho de lima, né? Que tá super em alta. E também com amarração. Que assim vai vir com tudo pro verão. Se joguem neste modelinho da Riachuelo. Porque acho que o valor tá ok. Tá bacana. E é muito confortável. Deixa o pé muito bonito. Linda, gente. Uma graça. Eu tô assim, ó. Querendo usar ela agora, neste momento já. Pra sair. Porque realmente ela é muito bonita. E o melhor de tudo, né? É muito, muito confortável. Ela abraça o pé, sabe? Bem macia mesmo. Mas vamos lá. Para o conjuntinho. A jaquetinha ficou assim. Acho que tá no tamanho ideal. Tá certinho, ó. O tamanho do ombro aqui pra mim. Ó, de pertinho aqui os detalhes dos botões. É uma graça, né, gente? Esse conjuntinho, ó. Aqui a bermudinha, né? Shorts, no caso. Cintura alta aqui com elástico. Aqui a amarração. Aqui tá amassadinho, como eu falei pra vocês. Mas conforme você vai usando, vai passando. Aqui o bolsinho. Faca atrás ela é lisa, tá? Mas é muito, muito fofura. Esse conjuntinho, gente. Eu amo. Amo muito. Essa cor tá muito linda, né? E tem dele também no azul, se eu não me engano, tá? De Dona Mila, temos aqui vários conjuntinhos. Dona Mila, que também é uma marca super parceira. Essas foram as minhas últimas escolhas. Aqui tem três conjuntinhos exatamente iguais, tá? Idênticos. Só mudam aqui as cores. Mas eu quis pegar exatamente pra fazer brincadeira, sabe? De color blocking. Ou pra usar também com o blazer da mesma cor. Como eu tenho blazer nessa cor aqui do laranja. Tenho verde, tenho rosa. Então vai dar pra brincar bastante aqui com as cores. Eu vou mostrar um e depois eu mostro todos no corpo, tá? Ó. Ele é assim, com cropped. Deixa eu tirar aqui do cabide. Pera aí. Ó. Vamos lá. Tem um cropped. Assim, no tecido bem estruturado, de alfaiataria. Olha que gracinho, gente. Ele deixa a parte do busto bem bonita. E aí nas costas, ó. Tem um zíper. Um zíper invisível. Aqui, ó. Tá vendo? Termina aqui. Pra poder vestir. É uma graça. E aí o que eu amei. É que é uma bermudinha de alfaiataria, ó. Deixa eu fechar aqui o botão. Pra vocês verem. Ele tem um botãozinho aqui no cos. Botão duplo. Na mesma tonalidade da peça. Olha que gracinha, gente. E aí ele tem zíper também, ó. O zíper rosa. Um acabamento impecável. Bem confortável no corpo também, tá? Esse daqui eu peguei no tamanho 38. E o único que eu peguei no tamanho 40. Foi esse daqui, laranja. Que eu acho que no final das contas foi o que me vestiu. Foi o que me vestiu melhor. Mas esses outros não tinha no 40. E eu peguei mesmo assim. Porque eu estava enlouquecida com eles. E serviu também. Só que ficou um caimento um pouco diferente. E esse é o verde, tá? Eu vou provar tudo pra vocês entenderem melhor. Olhem isso. Olhem esta situação. Vejam, gente. Se eu tenho condições para esse conjuntinho. Que coisa mais lindinha. Olha que graça. Esse tom de laranja tá muito sofisticado. Esse corte da alfaiataria também da Dona Mila é impecável. Eu tô apaixonada nesse look. Eu gosto de jogar um blazer por cima também. Então, dá pra usar com blazer. Tem de várias cores. Então, posso usar aqui o corpete com outro blazer contrastando. Com uma calça jeans. A mesma coisa que a bermuda. Usar com uma outra peça na parte de cima. Enfim. Eu vou usar horrores. E como eu falei pra vocês. Esse daqui é o 40 e ficou assim, ó. Cravado. Serviu. Assim, certinho. Os outros são menores, né? Tamanho 38. Eu dei aquela engordadinha básica. Então, não sei como eu vou usar. Mas eu vou ter que dar um jeito de usar. E é isso. Ele ficou lindo. Ele tem um tecido também maravilhoso. Que não amassa, sabe? Você aperta e ele volta pra estrutura normal dele. Gosto muito disso também. Ó. Atrás pra vocês verem. Ficou assim. Lindinho, né? Agora eu vou colocar um 38 pra vocês verem a situação. Ó. Já dá pra ver bem a diferença, né? Esse daqui o corpete ficou mais justinho. Aqui também a bermuda. Tá vendo? Ficou até um pouco mais curta, inclusive. Eu vou até olhar no site pra ver se teve reposição, gente. Porque assim, eu não vou ficar sem esse conjuntinho. Se não tiver o 40, né? Se não tiver reposição, vai ser deste mesmo. E eu que lute. Porque ele é lindo. Olha esse tom de rosa, gente. Que coisa linda. Amo a estrutura desse conjuntinho. Sério. Sem condições. Muito lindo. Também da Dona Mila, eu escolhi um conjuntinho de saia e cropped. Inclusive, eu gravei um vídeo aqui com esse cropped. E tinham muitas perguntas, né? Querendo saber de onde era essa blusa maravilhosa. É da Dona Mila, tá, gente? Ela é linda. Não vai dar pra visualizar assim direitinho, mas no corpo a gente consegue ver, tá? É um croppedzinho com babado aqui, ó. Tem a manguinha mais bufante, elástico aqui. E ela vem com essa amarração que você passa... Que você passa assim nas costas e faz um laço lindo também. Gente, é uma graça. Esse daqui eu peguei no tamanho 40. Eu acho que ainda tem no site, tá? Mas corre, gente. Porque no site esgota tudo muito rápido na Dona Mila. E aqui, ó. Faz conjuntinho com essa saia de cintura super, super alta. Ela é laranja. E aí ela tem essa barra assim, ó. Com mais movimento. Diferentona. Essas costuras, tá vendo? Eu achei lindíssima. As costas dela, ó. Também tem o zíper invisível, laranjinha. E ela tem forrinho, tá? Pra não ficar transparente. Ela tem aqui um forrinho também. E eu vou vestir agora pra vocês também. Pouco laranja, né? Olhem só o conjunto. Eu tô ainda com essa sandália. Ignorem, tá? Mas é porque ela é bem confortável. Eu tô com preguiça de tirá-la. Ó, o cropped. Já tinha falado pra vocês, né? Eu amo esse cropped. Achei ele maravilhoso. A saia, eu não vou mentir. Ela tá marcando bastante aqui pra mim na região da barriga. Ó, tá vendo aqui os colotezinhos na lateral. Deixa eu até virar pra vocês verem, ó. Tá vendo, ó? Marca aqui. Atrás ela fica assim, ó. Fica bonita. Atrás a barra também. Só que na barriga não tem jeito, gente. Aqui eu teria que usar uma cinta pra dar uma amenizada, tá? Depois eu vou vestir com uma cinta. E conto pra vocês nos próximos vídeos, tá? Mas a blusa, gente. Essa blusa é muito linda. Esse cropped é maravilhoso. Uma pegada assim, bem latina, né? Lindo. Acho que agora... Deixa eu ver essa bagunça toda aqui. Acho que acabou, tá, gente? Agora é o último lookinho também, dona Mila, tá? Essas foram as minhas últimas escolhas lá com eles. Então eu escolhi esta calça lindíssima. É uma calça pantalona verde, gente. Cores, né? Muitas cores. Ó, ela abre bem aqui na barra, tá vendo? Olha esse tom de verde, gente. Que bonito. Lindo, né? E eu tenho um blazer também agora nessa cor. Vai ficar assim, ó. Um escândalo. Vai ficar um absurdo de lindo. Ó, atrás ela é lisa, tá? Tem bolsos aqui na frente. Essa daqui eu peguei no tamanho 38, tá? Peguei no 38 e ela tem um forrinho também por dentro. Deixa eu ver se eu consigo mostrar. Ela tem um forrinho, ó. Como se fosse um shortinho, tá? Pra não ficar transparente. Mas acho que nem ficaria, porque o tecido dela é maravilhoso também. Bem confortável. Olha só o botãozinho verde. O zíper também. Maravilhosa, né? E aí, pra compor com ela, eu escolhi essa blusa aqui. Que é um cropped também. Branco. De algodão. Olha só, tem esse babado aqui. Ela é toda diferentona. Bem ampla, ó. Bem verão, né? Olha essa manga. Bem aberta. Essa daqui eu escolhi no tamanho 40, tá? Essa aqui eu não provei ainda, gente. Vou provar aqui com vocês. Eu acho que vai ficar bacana, né? O verde com o branco, mas também dá pra usar de várias outras formas também, né? E é isso, gente. Último look. Bora provar. Então, vamos aqui de último look. Ficou assim, ó. A blusa e a calça. Essa blusa tem um shape, assim, bem amplo, né? Tá vendo? Ela é bem aberta. Tanto aqui nas mangas, quanto na barra também. Eu não tenho nada, assim, no meu guarda-roupa. Vai ser um desafio montar produções com ela. Eu vou mostrando aí pra vocês, tá? E a calça, maravilhosa. Esse tom de verde, lindo. Eu tenho um blazer, né? Então, quero muito usar esta calça com blazer, na mesma tonalidade. Aqui tá marcando um pouco na parte do forro, tá vendo, ó? Então, não sei se eu vou tirar, mas também não é algo assim tão, sabe? É chamativo que me incomode, tá? Mas, ó, ela tem aqui a cintura mais alta, tá aqui com o botão. O bolsinho aqui. Atrás, ela é lisa, tá? Aqui tá marcando a lingerie que eu tô, mas aí é só trocar por uma outra sem costura. E assim ficou, ó. A barra dela é bem longa, tá arrastando aqui no chão, ó. Tá vendo? Então, também vou ter que pedir para fazer, né? Pra tirar um pouquinho, porque eu tô até com um tamanquinho, ó. Eu não costumo usar saltões, né? Então, aqui realmente eu vou ter que tirar. Mas este é o luto. Deixa eu tirar aqui um pouco a blusa pra vocês verem, ó. Tá vendo? Cintura bem alta. Este é o último look. Bom, gente, essas foram as minhas últimas escolhas do mês, minhas últimas comprinhas. Eu quero muito saber o que vocês acharam. Então, encham esse vídeo de comentários aqui pra mim, tá? Pra gente interagir bastante. A gente se vê no próximo vídeo. Beijo. Tchau. 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 Tchau.